E acabou a nossa ansiedade, porque o filme de terror mais aguardado de 2023 finalmente chegou aos cinemas. O hype pra Fale Comigo tava tão grande que eu preciso começar esse vídeo te tranquilizando, dizendo que sim, o filme é ótimo. Não é um novo clássico do terror e também não é perfeito, mas sem dúvida alguma vale a pena assistir. Na história a gente tem um grupo de adolescentes que estão em posse de uma mão embalsamada que um dia já foi a mão de um médium. Quem encosta nessa mão e fala as palavras mágicas consegue ter contato com o mundo espiritual, mas existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas pra que esse contato seja o mais seguro possível. E se tratando de um grupo de adolescentes, é óbvio que essas regras não seriam seguidas por muito tempo, né? Então é a partir daí que começam os problemas. Se até hoje você não assistiu nenhum trailer de Fale Comigo, eu diria pra você assistir apenas o primeiro, porque o primeiro não entrega muito da história, já o segundo, na minha opinião, entrega demais. E por falar em história, vamos começar com esse tópico que é o mais importante, na minha opinião. A gente tem ali uma premissa que não se diferencia muito dos outros filmes de terror com espíritos, mas o que de fato faz com que Fale Comigo se destaque são os detalhes. Vou dar exemplo aqui de três desses detalhes que são importantes que vocês tenham em mente pra poder entender onde é que o filme se destaca e aonde é que ele não é nada demais. A começar pelo principal, que é o objeto que faz com que as pessoas consigam se comunicar com o mundo espiritual, que nesse caso é a mão embalsamada. Um objeto diferente já fez com que a história ganhasse um tchan a mais, porque pensa comigo. Se ao invés da mão fosse uma tabuíja, você ia ficar tão interessado no filme? Sendo muito sincera com vocês, se fosse uma tabuíja, eu acho que eu nem ia assistir. Mas cara, a premissa é a mesma. É um objeto amaldiçoado, podemos chamar assim, que faz com que as pessoas consigam se comunicar com o mundo espiritual. É a mesma coisa, só mudou o objeto. E essa pequena mudança já foi suficiente pra chamar a sua atenção. Porque você vê o trailer ou ouve a sinopse e você pensa, caralho, uma mão embalsamada. Eles usam uma mão embalsamada, eu nunca vi isso. Aí você ignora que toda a premissa do filme não tem nada de diferente e foca só na mão embalsamada. Isso é muito inteligente. Segundo, o detalhe das regras estabelecidas e a maneira como essas regras são quebradas. A forma como o filme se desenvolve coopera de verdade pra quebra dessas regras. Não é simplesmente um bando de adolescentes que não acreditam em espírito, acham que não tem nada ali, que é só um objetozinho e vai brincar com a mãozinha pra sacanear. Não, eles acreditam no que acontece, eles sabem que é real. Eles são idiotas, eles tomam certas atitudes que não deveriam, mas eles sabem que eles estão realmente conversando com espíritos e por causa disso eles tomam certas precauções. Eles amarram a pessoa na cadeira, eles cronometram o tempo que a pessoa fica lá pra não passar demais. Esse é um detalhe que na minha humilde opinião acaba sendo um diferencial dos filmes em que o idiota simplesmente diz Ei, vou brincar com essa tábua do capeta aqui só pra sacanear. Novamente, eu não estou dizendo que eles tomam decisões sábias o filme inteiro, até porque tem alguns momentos em que a gente fica com raiva de certas coisas que eles fazem, mas nada que comprometa o filme de forma geral. E o terceiro detalhe está na forma de contato com os espíritos. Não, não estou me referindo à mão, estou falando o contato. E nesse vocês vão ter que me perdoar, porque eu não vou poder me aprofundar nele pra não dar spoilers. Essa foi uma pequena surpresa que eu tive ali ao assistir o filme, porque o trailer não mostra 100% de como é aquele contato, e ainda bem, né? Mas existem alguns pequenos detalhes nesse processo de contato com os espíritos que acabam sendo diferentes. O ritual em si é a forma que a pessoa fica, é disso que eu estou falando. Quando você assistir, você vai entender. Então, quanto à história, é isso. Ela, por si só, não se diferencia daquilo que a gente está acostumado. A diferença está nos detalhes. Agora que eu já falei aonde o filme se diferencia, deixa eu falar onde ele não se diferencia. O desenvolvimento da história segue aquela formulazinha de filme de terror sobrenatural que a gente já está mais do que acostumado. A pessoa ou as pessoas mexem com algo que não deviam, coisas estranhas começam a acontecer, aí as pessoas vão atrás de resolver aquilo, saber de onde é que está vindo aquilo. 100% do jeito que a gente já conhece, o que inclusive me causou muito estranhamento. Porque a H24 não gosta muito desse negócio de padrãozinho, não. Se eu não soubesse, eu nem diria que esse é um filme da H24. Mas isso não é uma crítica, não. Eu só diria que esse é o filme mais normal no catálogo dos filmes de terror da H24. Aí, antes que eu me esqueça, não espere que o filme mergulhe nas origens do objeto amaldiçoado, porque isso não acontece. Muito provavelmente eles estão guardando isso para o segundo ou os próximos filmes, quem sabe. Até porque o segundo filme já foi confirmado pela H24. Então a gente descobre pouquíssima coisa, quase nada na verdade, sobre a mão embalsamada. O que inclusive é algo que acaba cooperando ainda mais em ferrar com a vida daquela galera, porque eles têm que se virar ali com o que eles têm, sem saber de onde veio aquele negócio, o que eles podem fazer. Mas não é isso que você quer saber, né? Você quer saber das cenas de tensão e do sangue? Vou te dar um conselho. Lave as mãos antes de ir ao cinema, porque em alguns momentos você vai fazer isso aqui. O filme não conta com muitas cenas pesadas no quesito violência, mas existe uma ou outra cena ali que vai agradar a galera que gosta de sangue. Agora, tem uma cena que não vai agradar ninguém. Uma cena nojenta, meu Deus! Quando você assistir o filme, você vai entender de que cena eu tô falando. E quando você entender, volte aqui nesse vídeo e comente assim, au au. Mas voltando, não temos muitas cenas de violência, mas temos cenas de tensão bem legais com efeitos práticos muito bons. As mais legais são nos momentos em que eles estão em contato com a mão embalsamada. Já nos momentos em que eles não estão em contato com a mão, a maneira que os espíritos se apresentam pra eles é aquela que a gente tá acostumado já. Aquela sombra no quarto escuro, aquela silhueta vista através de um vidro, aquela vozinha chamando o nome da pessoa. Confesso que esses momentos pra mim foram bem mais do mesmo, eles não conseguiram me deixar tensa. Os momentos que conseguiram me deixar tensa mesmo foram os momentos em que eles estavam em contato com a mão embalsamada, que é quando o bagulho fica mais doido de verdade. É aquilo que eu falei pra vocês. Fale Comigo tem a mesma premissa e segue a mesma fórmula de todos os filmes de terror de espírito, que diferenciam os detalhes. Então, quando aqueles detalhes não estão em tela, o filme acaba abaixando um pouco a temperatura. Então, não. O ritmo do filme não é daqueles frenéticos em que você fica tenso o tempo todo. Mas ele também não deixa a história esfriar ou ficar desinteressante. Ele consegue sim prender a sua atenção ao longo de toda a sua duração. E ele não tem jumpscares bestas. Ei! Apesar de se tratar de um filme de espíritos, eu acho que jumpscare besta não combinaria muito com Fale Comigo. Ele não é aquele tipo de filme que demora a te mostrar ameaça pra depois te mostrar com susto, sabe? Ele mostra logo de cara. É tipo, pronto, ó. Tá aqui o espírito. Olha a cara dele como é feia. Agora ele vai te assustar um pouquinho. Isso é uma alternativa ao jumpscare. Na minha opinião, combinou muito mais com a história. Mas um ponto positivo é que eu me importei com os personagens. Não vou dizer que com todos. Mas aqueles que eram mais importantes de criar empatia, que eram os que mais tinham participação na história, eu criei referindo principalmente à protagonista, que é a Mia. O filme soube criar um background bem legal pra ela. Ela tem ali toda uma história de vida por trás de tudo que tá acontecendo. E essa história dela se mescla bem à parte sobrenatural do filme. Alguns outros personagens têm algumas inconsistências nas suas personalidades, mas isso foi algo que eu consegui ignorar. Já a resolução da história eu achei super condizente com tudo que foi apresentado ao longo do filme. O filme, ao longo da sua duração, foi dando algumas dicas ali do que poderia acontecer com a protagonista, se ela seguisse por certo caminho. E ele finalizou exatamente da forma que ele tava sugerindo que iria finalizar. Então finalizou deixando uma brecha pra um segundo filme, que a gente já sabe que vai ter, mas sem deixar pontos de interrogação na nossa cabeça. Ele fechou a história, mas deixou ali claro de que pode vir uma continuação dali. Meu veredito final em relação ao filme é que ele é muito legal, mas eu fui assistir com aquele hype lá em cima, achando que ele seria um novo clássico no terror, e não é bem assim. Você vai se divertir assistindo, vale muito a pena ir ao cinema pra ver. Quando sair o 2, eu com certeza estarei no cinema pra assistir também. Não entrou pra minha lista de filmes favoritos da vida, mas sem dúvida alguma entrou pra lista de filmes que eu recomendo. Se você já assistiu, comente aqui embaixo a sua opinião, principalmente se você entendeu de que cena que eu tava falando, que era aquela nojenta, ai meu Deus. Tô doida pra ver os comentários de vocês em relação a essa cena. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você abriu esse vídeo é porque você gosta de terror, e se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.